Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é mobilidade urbana. Como nós vínhamos falando no bloco anterior, o tema agora é ciclovias. Aqui na Câmara existem diversas leis aprovadas que estimulam a implantação de ciclovias na cidade. Eu gostaria que o vereador comentasse um pouco sobre essas leis. Olha, como você falou, essas leis existem mesmo aqui na Câmara, inclusive de autoria de vários vereadores que fazem o projeto. E a gente vê também que tem alguns projetos que estão em estudo, estão tramitando aqui na Câmara. Mas eu creio, eu acho que o governante que passou, todos aqueles que se passaram por aqui, já poderiam pensar num planejamento legal, pensar de quando vai construir uma grande avenida, como nós temos aqui, só para você ter uma ideia, tem uma grande avenida aqui no fundo do vale, Florestan Fernandes, ela não tem uma ciclovia, deveria de ter. E hoje, para poder montar uma ciclovia dessas condições, tem que passar para o processo de planejamento, ver aonde que vai fazer, como que vai fazer, né, porque é importante a ciclovia ser implantada. Então, acho que com os estudos que vem fazendo agora, aonde que for para se implantar uma ciclovia será de grande importância para a população. O lugar tem, existe, né, porque quando se vai fazer o planejamento, vai barrar certo terreno de algumas pessoas que tem aqui nessa cidade, as pessoas já querem entrar na justiça porque não querem a ciclovia. E as pessoas, né, as pessoas que usam a bicicleta, cobram da gente, vem aqui na Câmara, cobram da gente, o Wagner já esteve aqui na Câmara, inclusive, parece que tem que ter um projeto também da sua autoria de criação de ciclovia, a cidade, esse dia, né, estava levantando aqui na Câmara e eu acho que tem que ter. Agora, a questão, você se perguntou, a questão do parque é parque, né? É um projeto, né, que prevê um circuito de bicicleta. Porque eu gostaria até depois de perguntar para a nossa secretária Soraya, né, que pode ter que fazer o planejamento. Hoje, nós temos aqui na cidade, próximo, né, o parque da cidade, temos aqui o Vicentina Aranha, que são um grande parque de participações de pessoas, né, Avenida São José, né, agora está para ser criada a Via Norte, né, conforme agora os planejamentos que vem fazendo, são um lugar que já pode deixar a ciclovia para as pessoas, inclusive, interligando vários bairros. Eu acho que é de grande importância e depender daqui da Câmara Municipal e depender também de várias lideranças que existem na cidade, a ciclovia vai acontecer e o que nós estamos precisando e a população está cobrando. E é necessário construir. Legal. Ô Wagner, essas ciclovias, por exemplo, tem vias que são vias expressas, rápidas. Nessas vias é possível implantar essas ciclovias? Outro questionamento que vem das ruas é a extensão, aliás, até a largura dessas ciclovias. Algumas são muito pequenas, né, e até podem causar um risco para quem estiver mais desatento. Na verdade, nós temos, quando você tem a ciclovia compartilhada com o viário, ciclorotas, a gente chama mais de ciclorotas, né, você tentar trabalhar a ideia de uma faixa do viário, e ele poder ser compartilhada entre o veículo e a bicicleta. Obviamente que aí você tem que fazer todo um trabalho de trânsito, de regulamentação da velocidade. Existem outros trechos que nós temos a ciclofaixa. A ciclofaixa realmente é mais estreita. Nós estamos fazendo até uma revisão dos locais onde tem ciclofaixas para trabalhar a possibilidade de largura dela, de aumento de largura dessas ciclofaixas. Realmente existem algumas antigas já em nossa cidade que elas possuem uma largura muito pequena. As ciclovias novas, elas respeitam já uma largura definida em lei, né, que está tanto na lei de zoneamento, que está nos procedimentos internos aí da prefeitura, para que ela já possa nascer com condições de compatibilizar uma bicicleta em cada sentido. No mínimo ela tem que garantir isso. Tem que garantir a possibilidade de um ciclista voltar a passar a outro, enfim. Nas vias expressas, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Vias expressas são vias de alta velocidade, 80 quilômetros, 70 quilômetros. Ao colocar uma ciclovia sem a devida proteção ou sem a devida segregação, você pode trazer um risco de acidente muito grande. Um caso, por exemplo, que nem o Tonhão colocou, a construção de uma ciclovia no anel viário hoje, ela demanda um investimento muito alto, porque vai ter que ter locais com viadutos, vai ter que sopar a bicicleta, vai ter que ter obras que não é simplesmente só colocar o pavimento e pronto. Nós vamos ter que fazer uma série de interferências que ficam caras para fazer, porque nós não podemos, de hipótese nenhuma, ter uma situação onde o ciclista, numa via de 80 quilômetros por hora, o ciclista tenha contato com a faixa de carro. O risco de acidente é muito grande. Soraya, a estimativa é que existam, pelo menos hoje, em torno de 63 quilômetros de ciclovias na cidade. Eu gostaria que você comentasse o principal desafio que nós temos, inclusive foi até apontado pela essa administração, que era de interligar essas ciclovias. O que existe de projeto? O que já está acontecendo? Na verdade, as ciclovias estão totalmente inseridas dentro de um projeto macro da cidade, quanto à mobilidade. A lei da mobilidade aborda exatamente o conceito de que nós temos que priorizar os deslocamentos suaves, e os deslocamentos suaves são com as bicicletas e com os pedestres. Então, nós estamos num momento de construção, onde essas ciclovias estão totalmente inseridas nesse contexto. Ou seja, em cada região haverá um plano, possivelmente, de interligação, para que você possa criar essa condição, como o Wagner mesmo coloca, de segurança, principalmente, para que as pessoas comecem a ter a motivação de utilizar a bicicleta. Então, na verdade, eu acho assim, as ciclovias que já estão implantadas hoje no município, elas serão integradas a um novo desenho de ciclovias para que nós possamos ter pequenas rotas para facilitar o dia a dia da população. Wagner, você citou no bloco anterior que tem três ciclovias em construção. Elas já estão nascendo interligadas a outras já existentes? Elas estão interligadas dentro da sua região, mas elas não se interligam com outras regiões da cidade. Por exemplo, a ciclovia do Santo Inês, ela vai se interligar com a ciclovia já existente na Avenida Benedito Frisch, e indo em direção a Pedro Frisch. E Tancredo. E Tancredo Neves, bem lembrado do Tonhão. Na região do Alto Santana, você vai ter já a ciclovia lá sendo estendida, na verdade, num trecho que não existe ali no entorno da Avenida do Alto do Rio Doce, interligando com uma já existente. E lá na região do Jardim das Indústrias, nós vamos fazer todo o trecho da Avenida Campos Elíseos, no canteiro da Avenida Campos Elíseos, no Jardim das Indústrias de Alvorada, que é uma interligação com a ciclovia da Via Oeste. Você já vai, na verdade, é um processo de, cada ano, você vai fazendo uma parte dessas ciclovias, construindo todo aquele mapa cicloviário, que hoje já existe, e que é aberto para toda a população conhecer, que é o mapa que está no plano diretor do município. A Lei 306 de 2006, o nosso plano diretor, coloca esse mapa cicloviário, que é onde caminha a nossa cidade na questão de construção de ciclovia. Hoje nós temos... Quantos por cento desse mapa previsto está... A construção de ciclovia é algo relativamente novo. Na verdade, São José tem capacidade de chegar até 300 quilômetros de ciclovia. Nós estamos na casa dos 60 quilômetros. Isso de ciclovias, segregadas. Mas a gente tem que começar a trabalhar com o conceito de que o ciclista, ele pode andar na faixa do automóvel. Nós temos que reservar sempre uma faixa do automóvel, especialmente na região central, com um trabalho aí de educação de trânsito, com toda uma nova sistemática de sinalização, onde o ciclista, ele também, ele é considerado um veículo, ele pode... A bicicleta é considerada um veículo não motorizado, e que ele pode ter, em alguns casos, compartilhado com o carro. Isso já acontece em diversas cidades do mundo afora, funciona muito bem, e que está chegando também no nosso país, e São José pode ser umas precursoras com isso. Ok, obrigada. Leis aprovadas aqui na Câmara também atuam na área de mobilidade em outros setores, como, por exemplo, o de pavimentação de corredores exclusivos, e também o do PCM. É uma espécie de parceria entre a Prefeitura e a comunidade para o asfatuamento do bairro. Eu gostaria que o vereador comentasse, porque essa é uma atuação sua forte, principalmente na periferia, de ouvir a população e levantar essas reivindicações. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa parceria hoje? E o Wagner depois complementasse, falando que obras estão sendo realizadas atualmente. Então, a gente tem andado pela cidade inteira, principalmente nos bairros que não tem asfalto. Há uma cobrança muito grande, eu poderia citar alguns bairros, como Majestique, Capão Grosso, Santa Termínia, Santa Cecília, entre outros bairros que necessitam de pavimentação. E a gente vê que, recentemente, com o projeto atual do atual prefeito, tem dado prioridade para esses moradores se discutir a questão da pavimentação dentro do seu bairro. E a população, às vezes, cobra muito da gente também aqui na Câmara, porque a gente está com contato direto, porque as pessoas querem chegar logo na sua casa. E, às vezes, querem sair do seu bairro e chegar logo também no seu trabalho. E essas reivindicações vêm da própria população. E eu acho que seria de grande importância o nosso secretário responder, porque, às vezes, o vereador não faz o PCM. O estudo do PCM é um estudo feito pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Obra, Secretaria de Regularização, que hoje tem aqui na nossa cidade. E depois passa para o processo de discutir com a população. Como a gente tem aqui hoje no bairro do Coqueiro, que foi todo asfaltado, foi discutido, inclusive, um PCM, automaticamente, quase 30% mais barato para a população pagar. Nós temos lá um recanto de eucalipto, aqui na região sudeste. E também, entre outros bairros, que precisa passar para o PCM. Eu gostaria de dizer que, com essa discussão que vem, a questão do PCM, fica um preço bem mais positivo para as pessoas pagarem. Só para você ter uma ideia, o bairro do Coqueiro foi feito o PCM lá. Antes de terminar o bairro do Coqueiro, antes de terminar o asfalto, o saneamento barato, tudo certinho, completo lá, o que aconteceu? Quase 80% já pagou o PCM. Isso que é muito bom, a participação popular, discutindo com as pessoas, e as pessoas priorizam o que vai construir. O PCM é necessário, e traz uma qualidade de vida melhor para o povo. Wagner, o PCM acaba sendo enquadrado para os bairros que não passaram por um processo de regularização? Porque os novos já surgem, já nascem asfaltados, não é? Nós tivemos recentemente um bairro regularizado, feito por PCM, que é o bairro Santa de Virgens, na Zona Sul. Era um bairro ainda aprovado numa legislação, onde todas as vias não necessariamente tinham que ter pavimentação. Então, Santa de Virgens, nós fizemos um sistema de PCM, Plano Comunitário de Melhoramentos, onde a prefeitura e toda a comunidade fazem uma parceria e o morador paga a parte da pavimentação em frente à sua residência. Qual que é a novidade que esse governo trouxe? Nós estávamos tendo um problema muito sério no nosso município, de empresas abandonando as obras no meio do caminho, de algumas licitações não eram concluídas porque não aparecia nenhuma empresa participando. Quando a gente foi analisar o que estava fazendo acontecer essa situação, nós vimos duas situações. Primeiro, que em alguns casos não tinha a adesão mínima dos moradores. Você precisa ter 60% da área do loteamento sendo contemplada dentro do PCM, com o morador aderindo. Estava acontecendo o seguinte, o preço estava ficando muito alto, o morador não aderia. E por que estava ficando muito alto? Porque era cobrado, além da pavimentação, era cobrado a boca de lobo, a grama, a placa da obra, era cobrado várias situações que não tinham nada a ver com a pavimentação do morador. Então, nós mudamos e cobramos somente a pavimentação. Isso, conforme o Toyão falou, tornou-se o PCM 30% mais barato para o morador. Então, a gente chega na comunidade, mostra lá, olha, fica mais barato nesse novo modelo. Nós tivemos uma adesão quase que instantânea aí no Santa de Virgens, no Coqueiro, no Recanto dos Eucaliptos, são bairros já trabalhando com esse novo modelo. Isso também resolveu um outro problema. Tornando mais barato, tornando mais fácil a adesão, começamos a atrair mais empresas para participar. A prefeitura assume uma parte maior e as empresas começaram a voltar e começamos a trazer novas empresas melhores. E acabamos com esse problema de ter obras abandonadas. O Santa de Virgens nós entregamos antes do prazo. Coqueiro também entregamos antes do prazo a obra de pavimentação. Nesse momento, nós estamos com já no processo de escolha de empresas para pavimentar mais três grandes bairros de nossa cidade. Santa Hermínia, Santa Maria e o próprio Pousada do Vale. Em todos eles, já estando em processo de regularização, é possível a aplicação de PCM. Só para comentar, lá no Jardim Nova Detroit foi asfaltado quatro ruas. E a empresa que estava lá antes ficou dois anos para poder fazer a obra. Aí não terminou. Aí graças também à negociação que foi feita pelos trabalhadores, pela Urban, a Urban entregou antes do prazo também essas quatro ruas que teve que fazer lá no Jardim Nova Detroit. Através do PCM também, a população foi contemplada. Ah, bacana. Em outra frente, a pavimentação dos corredores de ônibus em bairros irregulares ou em processo de regularização é uma reivindicação antiga na cidade. Eu gostaria que o secretário comentasse como é que está o andamento dessas obras e que a Soraya falasse um pouco principalmente da pavimentação desses corredores, porque isso também gera agilidade no transporte dessas pessoas através do transporte público. É, na verdade existe um compromisso do atual governo de os principais corredores de ônibus serem pavimentados. Nós já pavimentamos o corredor de ônibus do Santa Hermínia com um valor de 1 milhão e 800 mil reais de obra com toda a infraestrutura, drenagem, galeria, rede de esgoto, enfim. Está pavimentado e entregue à população. Estamos fazendo nesse momento o corredor do Santa Maria, também um investimento próximo de 1 milhão e 800 mil reais com colocação de rede de esgoto, drenagem e a própria pavimentação. Fizemos a pavimentação do corredor de ônibus do Coqueiro e também fizemos a pavimentação que faltava do corredor de ônibus lá da região do Jardim Nova República, Jardim República. Nesses corredores o custeio é integral da prefeitura? Nós estamos priorizando os corredores de ônibus. A prefeitura tem assumido todo esse custo até porque ele traz um ganho para o transporte coletivo muito grande porque nós temos um número enorme de manutenção do ônibus, de perda de tempo na viagem em função da condição da estrada. Então, há um interesse tanto para a causa da melhoria do transporte coletivo, além do conforto para a população, como também até para a própria prefeitura diminui depois o custo de manutenção. A SSM tem gasto muitos recursos para fazer a manutenção dessas estradas. Então, a hora que é pavimenta você diminui esse problema. Sarayde? Pensando até no que o Wagner acaba de colocar, eu penso que nós estamos com uma direção para a priorização do transporte público. O BRT simplesmente potencializa isso. São José dos Campos já tem uma preocupação de priorizar o transporte coletivo, fazendo com que as pessoas consigam ter um transporte mais seguro e eficiente. E, sem sombra de dúvidas, daqui para frente eu tenho certeza de que isso só vai melhorar com o novo modal que está em via de acontecer na cidade. Ok, obrigada. Eu agradeço a participação dos três no programa de hoje e agora cada um tem um minuto para as considerações finais. A gente começa com o senhor, vereador. Eu acho que eu quero aí agradecer a população que está nos assistindo e pedir também uma compreensão porque o trabalho da Câmara Municipal é um trabalho a gente trabalha aqui na Câmara apontando aquilo que a população cobra da gente. E eu só tenho que agradecer a população que cobra da gente e a gente manda para o Executivo e o Executivo de fato está executando essa reivindicação da população. Então, acho que esse bate-papo aqui é uma prestação de conta por minha parte e também com certeza uma prestação de conta para os meus companheiros que estão aqui presentes e deixar aqui um recado para a população que a Câmara está à disposição de você para nós trabalhar e fazer crescer essa cidade cada vez mais. Dagny. Queria agradecer a oportunidade. Mobilidade urbana sempre é um tema bastante interessante polêmico algumas vezes mas é o que está hoje em discussão em todo o nosso país os grandes projetos que nós temos desde corredores exclusivos de ônibus pavimentação dos corredores BRT ciclovias enfim são vários os debates que a gente vai trabalhando ao longo dos anos em nosso município e sempre trabalhando com aquilo que seja o melhor para as pessoas a nova lei ela coloca um foco nas pessoas e a gente precisa trabalhar esse novo modelo eu agradeço a oportunidade e coloco à disposição para vir mais vezes falar sobre esse assunto que é sempre muito importante e educativo para a população Ok Soray eu também quero agradecer o convite de estar aqui de abordar um assunto de extrema relevância como esse parabéns pela iniciativa né de vocês abrirem espaço para discussão porque o mais importante que eu penso é que nós precisamos divulgar esse assunto né a cidade obterá êxito em todo esse processo desde que haja uma participação efetiva da população né então eu acho fundamental que nós estejamos aí começando e me coloco à disposição também Ok obrigada nós debatemos no Cidade em Foco de hoje os desafios da mobilidade urbana na cidade obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Música Música Música